Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou pesquisadora do CBEI, sou doutora em genética, sempre a minha área de experiência é a genética de micro-organismos, principalmente o estudo da diversidade microbiana em ambientes impactados por atividades antrópicas como a mineração. Por isso eu escolhi, como tema da minha palestra, falar sobre a importância de se estudar a diversidade de micro-organismos, a distribuição da comunidade microbiana em diferentes amostras e a importância de se detectar também as funções que esses micro-organismos estão desempenhando nessas amostras. Vou mostrar também um pouco das técnicas utilizadas para se acessar essa diversidade. Para iniciar, é importante ressaltar sobre o papel dos micro-organismos no nosso planeta. Estima-se que a Terra tenha surgido há 4,6 bilhões de anos e que a vida na Terra tenha surgido com os prokaryotos, com as bactérias, com as arqueias, há 3,8 bilhões de anos. Então são os micro-organismos mais antigos do planeta, eles ocupam os mais diversos ambientes dessa forma, estão adaptados a diferentes condições risco-químicas, seja de temperatura, de pH, concentrações de mitais e de outros compostos. Por isso eles participam ativamente da manutenção da biosfera e essas funções desses micro-organismos fazem com que eles possam ser utilizados em processos biotecnológicos. Eles têm um grande potencial para isso, como a biorremediação e a biorremediação, para a descontaminação de ambientes impactados por metais ou outros poluentes. Então os micro-organismos são muito importantes para os ecossistemas de maneira geral. E a importância de se monitorar a diversidade microbiana em amostras ambientais e industriais é devido ao fato de que, ao monitorar a comunidade microbiana ao longo do tempo, ou então em diferentes amostras que estão interligadas, é possível detectar quais são os micro-organismos chaves para uma determinada função no ambiente. Além do que, é possível explorar as funções, possíveis funções que esses micro-organismos estão desempenhando naquele momento, naquele local. E para exemplificar melhor isso, eu mostro essas duas figuras aqui, que são de um estudo que eu desenvolvi junto com colegas durante o meu post-doutorado, em que a gente avaliou a diversidade microbiana de diferentes rios que foram impactados pelo poupimento da barragem do Fundão, em Mariana, que foi um desastre que aconteceu há alguns anos na nossa região aqui, no estado de Minas Gerais. Uma barragem de rejeitos, rico em alumínio, ferro, manganês e magnésio, se rompeu e se espalhou ao longo do Rio Doce, né? E a gente fez coleta de sedimento e de água em diferentes rios que fazem parte da bacia do Rio Doce, começando com o Rio, que era mais próximo do local onde a barragem se rompeu, e finalizando em um rio que estava mais distante do local do poupimento da barragem. E nós coletamos também de um rio que não foi diretamente impactado, para nos servir como uma amostra referência, ou seja, a comunidade microbiana dessa amostra, ela não estaria diretamente impactada pelo poupimento da barragem, por esses rejeitos de mineração, e ela poderia ser comparada com a comunidade microbiana impactada, de fato, pela mineração, pelos rejeitos de mineração. E aqui, a gente consegue observar nesse gráfico de beta-diversidade, que nos mostra o quão similares são as comunidades microbianas, ou não, ou dissimilares, e dá para a gente ter uma ideia, então, sobre a estrutura dessas comunidades. Aqui, com a sigla AF, que é de água fria, nós temos o córrego que não foi diretamente afetado pela barragem de rejeitos. C e DC são os rios do Carmo e Casca, que já estão próximos ao local de rompimento da barragem. E as cores dessas bolinhas, elas refletem o dia em que foram coletadas essas amostras. Então, com sete dias, a gente tem amostras que foram coletadas logo depois do rompimento, depois 30 dias após o rompimento e 150 dias após o rompimento. E o que a gente consegue observar com o monitoramento da diversidade microbiana dessas amostras, desses rios, é que aqui em verde, o triângulo seria a amostra de água, mas, falando melhor, eu acho mais interessante a gente falar do sedimento, uma vez que o sedimento abriga grande parte dos metais presentes ali naquele corpo da água. Então, aqui nos círculos, nós temos essa amostra de sedimento, e a gente vê que as comunidades microbianas, recuperadas sete e trinta dias após o rompimento da barragem, nos córregos que estavam próximos do local de rompimento, elas são mais similares, e conforme essa comunidade microbiana vai se modulando, vai passando o tempo, ela vai se remodelando, reconstruindo, ela passa a ficar mais similar às comunidades microbianas do córrego referência, o que nos demonstra que essas comunidades estão sendo resilientes, estão retornando à sua estrutura original por passar do tempo. Então, esse é um exemplo para a gente observar o quanto é importante monitoramento da diversidade microbiana, porque a gente consegue observar que se as bactérias e arqueias que compõem essa comunidade, elas estão sendo resilientes, elas estão voltando à sua composição original, quer dizer que futuramente esse rio pode também retomar a sua fauna e flora original com o passar do tempo. Lógico que os micro-organismos são os primeiros que foram impactados e eles também vão ser os primeiros a se recuperarem. Os outros organismos que habitam esse sistema, eles vão demorar mais um tempo para se recuperarem, mas a gente já consegue ter uma noção do que pode acontecer nesse ambiente. Então, os estudos de diversidade, na verdade, a microbiologia, ela começou a ser estudada através dos postulados de Robert Koch, que era um médico alemão, e ele definiu esses postulados em 1880. Quando ele observou nos pacientes dele, que todos os pacientes que tinham uma determinada doença, eles apresentavam o mesmo patógeno nos tecidos afetados por essa doença. E aí, ele definiu esses postulados que afirmavam a relação causal entre uma bactéria e uma doença. Então, para você falar com certeza que uma bactéria causa uma determinada doença, primeiro, tem que ser feita uma associação constante do patógeno com o hospedeiro, ou seja, todos os pacientes que demonstrarem os mesmos sintomas, eles têm que, ao ser isolados, os micro-organismos do tecido afetado, tem que ser o mesmo micro-organismo. Esse patógeno tem que ser isolado, inoculado em algum animal de teste, e os sintomas têm que ser reproduzidos neste animal. E, por fim, o micro-organismo que causou os sintomas neste animal deve ser isolado e tem que ser o mesmo patógeno que causou os sintomas no paciente humano. Depois disso, outras técnicas foram se desenvolvendo, foram se avançando, e até 1980, a taxonomia era baseada no fenótipo, ou seja, era baseada na bucologia das bactérias, características fisiológicas e características do metabolismo das bactérias. Então, as bactérias eram identificadas através dessas características. Mas, ainda assim, algumas bactérias apresentam características muito parecidas umas com as outras, e era ainda difícil de distinguir espécies. Além disso, para um estudo de diversidade microbiana efetivo de um determinado ambiente, as técnicas baseadas em cultivo, que são essas que eu comentei anteriormente, não acessavam a real diversidade de micro-organismos de uma determinada amostra. Porque não é possível se conhecer todas as condições físico-quínicas necessárias para o crescimento de todos os micro-organismos, uma vez que menos de 1% dos micro-organismos são conhecidos nos estudos que a gente tem disponível hoje em dia. Então, com o advento da biologia molecular, do uso de marcadores moleculares, foi possível se acessar a real diversidade de micro-organismos de um ambiente. Então, começaram-se a utilizar técnicas independentes de cultivo, de forma que é possível, através de uma amostra, seja de sedimento, de solo ou de água, extrair o DNA total daquela amostra e buscar, através de um marcador molecular, um grupo específico a ser estudado. No caso dos prokaryotos, o marcador molecular utilizado é o gene de RNA ribossômico 16S, que faz parte do operão de RNA ribossômico, de bactérias e de arqueias, e é um gene muito interessante para a taxonomia bacteriana, porque ele está presente em todas as bactérias, uma vez que ele faz parte da maquinaria de síntese proteica da célula, que é o ribossomo, sendo que o ribossomo faz parte dessa maquinaria. O 16S, ele possui, ele é um gene conservado, mas que possui regiões variáveis ao longo do gene, que nos permite distinguir, pelo menos a nível de gênero, principalmente, mais fácil a nível de gênero, distinguir gêneros bacterianos, através de várias milhões e milhões de sequências do 16S já estão depositadas nos bancos de dados, então, o pesquisador pode facilmente sequenciar esse gene em uma bactéria de interesse, ou então, a partir do DNA total de uma amostra, jogar essa sequência no banco de dados e detectar consequências que têm maior similaridade com a sequência do banco de dados, e assim, identificar aquele gênero bacteriano, talvez até mesmo uma espécie bacteriana. E a comunidade microbiana, ela pode estar na forma planctônica, suspensa, livre, e também pode estar na forma de biofilme microbiano, em que essa comunidade, ela vai estar aderida a uma matriz de exopolisacarídeos que foi secretada pela própria comunidade. Esse biofilme, ele se forma quando aquela comunidade microbiana encontra uma superfície e essa superfície vai estar em contato com a umidade, com a água, e aqueles micro-organismos vão crescer ali e passam a sintetizar essa matriz de exopolisacarídeos, também conhecida como ETS. O biofilme microbiano está amplamente distribuído na Terra, ele pode ser encontrado em diferentes locais, em diferentes amostras. A comunidade microbiana pode se estruturar assim, em diferentes locais. De fato, na verdade, o biofilme, ele traz até vantagens, muitas vantagens para aquela comunidade, porque ela aderida numa mesma matriz de ETS, ela passa a se comunicar muito melhor, proximamente ali, através da matriz, a troca de nutrientes, uma proteção física mesmo para aquela comunidade, e a troca também de genes que podem trazer habilidade para bactérias que às vezes não eram resistentes a algum determinado composto, ela passa a ser resistente por receber esse gene por meio da matriz de exopolisacarídeos. Então, há muita troca ali na comunidade microbiana e isso faz com que os micro-organismos garantam uma sobrevivência mais efetiva para os micro-organismos quando eles estão nessa conformação. Mas pode trazer benefícios ou malefícios para o homem, por exemplo, e para a indústria, né? Aqui tem alguns exemplos disso. Por exemplo, nessa figura a gente pode ver um biofilme formado em catéter urinário de pacientes imunossuprimidos. A placa dentária é um biofilme microbiano também. Então, aqui a gente tem exemplos de malefícios para o homem. na indústria, pode causar corrosão e tubulações. Em bioreatores, ele pode trazer vantagens porque eles podem descontaminar, ser utilizados em estações de tratamento de fluentes e transformar os compostos poluentes em compostos, substâncias menos nocivas ao ambiente. e na indústria também, ele pode gerar a lama ferruginosa, que é o biofilme microbiano e o sedimento que está vindo do reservatório, formando essa borra aqui, que entope tubulações e é um grande desafio quando entope trocadores de calor, porque pode causar o superaquecimento dos turbinos em gerar impactos econômicos para as hidrelétricas. Então, a lama ferruginosa é um objeto de estudo do nosso grupo, a gente já tem um artigo publicado sobre a diversidade microbiana da lama ferruginosa da usina hidrelétrica de Irapé e temos como perspectivas também o estudo de amostras de lama ferruginosa de outras usinas da CEMIC. Vou falar um pouco sobre a formação do biofilme microbiano antes de mostrar os resultados que a gente já obteve sobre a lama ferruginosa. As bactérias e outros organismos, porque o biofilme microbiano não é formado só por bactérias, ele pode ser formado também por arqueias, fungos e outros organismos que podem se assentar nessa superfície. então a formação de um filme condicionante com a adesão de colonizadores primários a essa superfície e vão começar a se multiplicar formando colônias e aí colonizadores secundários também vão se juntar a essa monocamada e vai começar a formação de extratos no biofilme contendo zonas heterogêneas de micro-organismos e de nutrientes formando nichos específicos para favorecimento do crescimento de micro-organismos especialistas nos diferentes nichos isso favorece uma diversidade microbiana muito rica muito grande porque às vezes o ambiente por si só não favoreceria o crescimento de um outro micro-organismo mas o biofilme sim porque a formação de nichos vai fazer com que esses micro-ambientes tenham características interessantes para micro-organismos especialistas e depois da formação do biofilme é possível que outros organismos invertebrados mais facilmente se promove adesão mais fácil desses invertebrados na superfície quando há formação de um biofilme previamente então isso leva a formação de uma comunidade bioincrustante madura não só composta por micro mas também por macro-organismos esse é o artigo que a gente publicou este ano na revista Biofaune em que a gente estudou a diversidade microbiana de amostras de lama frecurginosa de trocadores de calor e comparou com a comunidade microbiana de amostras do filtro que também faz parte do sistema de resfriamento da usina hidrelétrica e a gente conseguiu observar neste trabalho quem são os possíveis formadores primários de biofilme no trocador de calor então aqui foi aqui tem as fotos do local onde a gente coletou na usina hidrelétrica de Irapé a gente coletou amostras do filtro industrial e também dos trocadores de calor a nossa abordagem metodológica consistiu na amostragem de lama e de sedimento do filtro depois disso a gente sequenciou por meio de sequenciamento de nova geração usando a plataforma ilumina a gente sequenciou o gene de RNA ribossômico 16S que é aquele marcador molecular que a gente utiliza para a taxonomia bacteriana por ser um sequenciamento que gera um volume muito grande de dados nós passamos por uma análise de bioinformática para filtrar esses dados para acessar a diversidade microbiana das amostras e fizemos análises desses dados lembrando que essa amostragem ela consistiu na coleta da lama e a gente utilizou reagentes específicos para extração de DNA total a partir dessa amostra nenhum micro-organismo foi isolado a gente utilizou uma abordagem independente de cultivo para se acessar essa diversidade e a gente focou em bactérias e em arqueias por meio do sequenciamento do gene 16S que foi o gene que é que é utilizado para taxonomia desses micro-organismos como primeiro resultado aqui a gente consegue observar de maneira geral a gente tem um panorama que dá de como que a comunidade microbiana se estruturou nas diferentes amostras então aqui nesses três primeiros quadros a gente consegue observar a alta diversidade e vai nos mostrar a diversidade de micro-organismos nessas amostras em verde nós temos as amostras do filtro em rosa e roxinha aqui as amostras do trocador de calor a gente consegue observar esses gráficos que daqui tanto os quadradinhos verdes né eles os três gráficos eles estão acima os quadrados rosa e roxinha né e o que isso nos mostra que as amostras que a comunidade microbiana do filtro foi mais diversa do que a comunidade microbiana do trocador de calor e isso possivelmente se deve ao fato das condições do trocador de calor ser mais restritivas para a comunidade microbiana uma vez que ele tem uma temperatura mais elevada já que ele faz né parte do do componente faz parte né do sistema de resfriamento e é ele que vai realizar mesmo esse resfriamento do óleo da turbina né e aqui nesse gráfico a gente consegue ver a beta diversidade em que a gente observa a similaridade entre as comunidades microbianas o quão similar elas são os verdes né os quadrados verdes são amostras do filtro e os quadrados rosa e roxo são amostras do trocador de calor e a gente consegue perceber que as comunidades microbianas aqui do filtro elas são mais similares enquanto que as comunidades microbianas do trocador de calor são mais dissimilares nós temos duas comunidades duas amostras de comunidade microbiana de cada local de coleta porque nós fizemos duas campanhas nós fomos duas vezes na usina de Irapé para fazer coleta da lama e do sedimento do filtro uma diferença importante que aconteceu entre essas coletas é que considerando os trocadores de calor a nossa primeira visita na nossa primeira visita a lama foi coletada 30 dias após a limpeza do trocador de calor com um agente anti-intestante e a a nossa segunda visita ocorreu após a limpeza após 15 dias da limpeza do trocador de calor também então a lama da nossa segunda visita era mais recente do que a lama da nossa primeira visita isso possivelmente é uma explicação para diferença né grande diferença da comunidade entre as comunidades microbianas do trocador de calor na campanha um e na campanha dois né enquanto isso não aconteceu entre as comunidades microbianas do filtro é a gente pode observar que na comunidade microbiana do trocador de calor que foi é que apresentou a lama mais recente ou seja que a lama estava ali após 15 dias da limpeza com anti-intestante eu vou começar a partir daqui eu vou começar a chamar essa comunidade de comunidade microbiana do trocador com lama mais recente certo essa comunidade apresentou um grande número de micro-organismos exclusivos e isso vai ser um dado importante quando a gente for observar as próximas figuras que eu vou mostrar nos slides posteriores e realmente é uma comunidade muito específica muito abundante e exclusiva aqui nesse diagrama de Venn a gente consegue ver que esse número aqui é o número de micro-organismos comuns entre todas as amostras e a gente observa que apenas 4% desses micro-organismos são comuns nessas amostras mostrando que as comunidades são bem específicas para cada local coletado aqui nessas figuras a gente consegue observar a composição da comunidade microbiana nas amostras coletadas a gente consegue ver nessa primeira figura aqui que as comunidades microbianas do filtro da campanha 1 do trocador da campanha 1 do filtro da campanha 2 elas são comunidades mais parecidas embora tenham algumas diferenças de abundância entre os táxions observados já a comunidade microbiana do trocador de calor que foi a comunidade recuperada da lama recente a gente vê que a comunidade é dissimilar ela tem grupos específicos e exclusivos e neste outro gráfico a gente consegue ver isso também facilmente uma vez que os tracinhos azul escuro nos mostram táxons muito abundantes e os branquinhos os ausentes apenas amostras né então nessa coluna a gente a gente tem o filtro 1 o filtro da campanha 2 o trocador de calor da campanha 1 o trocador de calor da campanha 2 a gente consegue observar aqui que dentre os 50 táxons mais abundantes dessas comunidades as do trocador de calor 2 elas apresentam a comunidade apresenta táxons exclusivos que estão presentes somente aqui e não nas outras comunidades e além de exclusivos eles estão muito abundantes nessa amostra quem são esses táxons né abundantes exclusivos são essas bactérias aqui simbio bactérium termomonas e meiotérmios o que essas bactérias tem de característica em comum elas são bactérias termofílicas ou seja elas crescem em temperaturas mais altas por essa característica e por elas terem sido encontradas no trocador de calor no na lama mais recente de formação mais recente a gente conclui que possivelmente essas bactérias são colonizadoras primárias do bioquímio porque elas que foram capazes de se aderir inicialmente ali à superfície do trocador de calor e possibilitar que outras bactérias e outros micro-organismos se aderissem a partir delas a partir da molocamada formada por elas e isso se reforçou nesses outros gráficos porque esses gráficos mostram que essa esses táxons que foram exclusivos e abundantes eles são realmente significativos nessas amestras então aqui a gente tem comparações entre a comunidade microbiana das duas campanhas do filtro das duas campanhas do trocador e das duas campanhas do trocador de calor e também comparações entre o trocador de calor e o filtro da campanha 1 e o trocador de calor e o filtro da campanha 2 a gente consegue observar que o trocador de calor que tinha a comunidade microbiana recuperada da lama recente tanto na comparação com a campanha 1 quanto com a amostra do filtro esses três gêneros foram significativos termomonas meiotermos e sim biobactérios mostrando que essas bactérias tem uma função muito importante na formação do biofilme microbiano nessa lama como que a gente consegue observar a predição de vias metabólicas a partir da composição da comunidade microbiana ou seja a gente faz uma inferência entre a composição da comunidade microbiana das diferentes amostras e a função que elas possam ter naquele ambiente baseado em dados da literatura onde a gente separou aqui as vias metabólicas somente relacionadas com degradação de poluentes com genes de degradação de poluentes e também de resistência antimicrobianos e amitais e a gente consegue observar que há uma maior abundância desses genes na campanha 1 nas amostras da campanha 1 do que na campanha 2 e quando a gente observa detalhadamente a abundância desses genes em cada uma das amostras a gente vê que a comunidade microbiana da lama formada mais recentemente ela apresenta uma maior abundância de genes relacionados indiretamente ou diretamente a decomposição degradação de compostos polifenólicos que são compostos aromáticos como por exemplo o tanino que é um composto polifenólico e é a base do agente anticrustante utilizado na hidrelétrica para remoção da lama ferruginosa então a gente consegue perceber que há uma menor abundância desses genes no filtro com relação ao trocador de forma que possivelmente os micro-organismos que possuem a habilidade de existir a esse composto esses micro-organismos estão sendo selecionados aqui no trocador de calor então com esse trabalho a gente conseguiu detectar uma diversidade microbiana muito grande nas amostras mas observamos que a comunidade microbiana ela é nicho específica como a gente pôde perceber naquele gráfico em que a gente viu que todas as comunidades elas compartilham um pequeno número de micro-organismos em comum e a gente observa um maior número de micro-organismos exclusivos entre as amostras a gente detectou taxons exclusivos no trocador de calor da lama formada mais recentemente que podem estar envolvidos na formação inicial do biofilm devido a característica desses micro-organismos eles serem termofílicos e por fim uma outra observação importante desse estudo foi a presença de genes de degradação de compostos polifenólicos possível presença porque foi uma predição no trocador de calor também com a lama formada recentemente mostrando que os micro-organismos resistentes podem ser selecionados nessa amostra resistentes ao agente anti-incrustante depois desse trabalho a gente já fez uma nova coleta mas agora em outra hidrelétrica em nova ponte e a gente tem o intuito de fazer um trabalho que vai nos fornecer mais informações do que esse trabalho anterior que foi publicado e a gente não vai acessar somente o gene de RNA ricosômico 16S mas nós vamos fazer um sequenciamento de todo o metagenoma e acessar todos os genes e detectar as possíveis funções dessa comunidade nessas nos trocadores e nos frutos neste momento já o sequenciamento já foi realizado e nós estamos na fase de análise de dados nós coletamos também amostras do filtro e amostras de dois trocadores de calor distintos aqui estão os nossos colaboradores que fizeram parte desse trabalho que eu apresentei para vocês e além disso eu gostaria muito de agradecer eles e além disso agradecer também todas as instituições envolvidas nesse trabalho a CEMIG que fez com que essa pesquisa se tornasse possível e eu gostaria também muito de agradecer a atenção de todos vocês e dizer que estou aberta a questões e discussões que possam vir a partir da palestra muito obrigada pela atenção e um bom dia e boa palestra aí para vocês a gente ainda se encontra na mesa redonda muito obrigada gente e aí a gente